O Bande Entrevista está de volta falando sobre o PIX, o novo sistema de transações financeiras que começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira, dia 16. Como o usuário pode garantir a segurança nas operações? Quem está conosco nesta noite é o especialista em segurança tecnológica e CEO da Net Security Brasil, Carlos Gajardoni. Nicolini. Carlos, a gente falou aqui da utilização do celular e do CPF, mas você também já falou aqui no programa que a pessoa física pode ter até cinco chaves diferentes. Quais são as outras formas que a pessoa pode ter? Porque a pessoa pode trabalhar com mais de um banco, mais de dois bancos ou de duas instituições financeiras, vamos colocar assim, porque podem ter fintechs também e outros. Quais são as possibilidades que a pessoa pode ter e a pessoa pode se garantir de alguma forma de não passar um dado pessoal, o e-mail, sei lá, o celular ou o CPF para fazer uma transação num estabelecimento comercial, por exemplo? Sim, Nicolini, sem dúvida. O Banco Central instituiu quatro maneiras de você fazer o cadastro do PIX. A primeira delas é o CPF, no caso de pessoa física, ou CNPJ, no caso da pessoa jurídica. Um e-mail, que pode ser uma outra chave, ou o telefone celular. E a quarta opção seria uma chave aleatória, que ela é gerada aleatoriamente, com números, letras, enfim, que você pode utilizar. Então, as pessoas que não queiram divulgar para terceiros informações suas, como CPF, e-mail e telefone, pode fazer uso do cadastramento da chave, que eles chamam aleatória, para que possa passar essa informação e ter o recebimento. Ok. Carlos, qual é o risco que o consumidor, o usuário do PIX, corre na utilização de um Wi-Fi público, de uma rede pública? O Wi-Fi público, ele é um assunto até mais amplo que a questão do próprio PIX, né? Nós não temos como garantir que um Wi-Fi público, a gente não sabe quem está por trás daquela rede, né? Não cabe aqui, eu acho que entrar em detalhes tão técnicos, né? Mas, bem, na verdade, toda vez que você usa um caminho internet, necessariamente ele está passando ali por alguns sistemas, né? Roteadores, enfim. E esse meio do caminho, ele pode estar sendo, de certa forma, utilizado por fraudadores, golpistas, e você pode estar sujeito, de certa forma, a entregar determinadas informações que passam de forma transparente nesse meio internet, né? Para algumas pessoas que têm aí, como eu falo, talvez queiram fazer uso de forma errada dessas informações. Então, a sugestão sempre é, quando você vai fazer a utilização de, principalmente, para instituições financeiras, né? Pagamentos, recebimentos, enfim, utilização do aplicativo, que você esteja ou no 4G, ou na rede da sua casa, ou na rede de conhecidos, na casa de um familiar, ou até mesmo no estabelecimento comercial que você conheça, por exemplo, proprietário, que você saiba da idoneidade das pessoas, e garanta que aquilo ali não é uma rede, de certa forma, utilizada para fazer algum tipo de fraude. Então, reforça a utilização em meios conhecidos, em redes conhecidas, caso seja necessário utilizar a rede pública, que utilize sim, mas com os devidos cuidados, principalmente no que tange essa questão aí de transação financeira. Vamos, então, a mais uma pergunta do Juliano Dipp, que está em São Paulo e tem perguntas bacanas. Pois não, Juliano? A gente fala muito sobre as instituições financeiras usando o Pix, mas nas propagandas há divulgação até do WhatsApp. Como é que vai ser isso? O WhatsApp Pay, que é essa funcionalidade que você está comentando, Juliano, ele ainda não está homologado no Brasil, tá? É um assunto que vem sendo discutido há bastante tempo. Acredito que está em via de, de ter autorização aqui pelo Banco Central para utilização. Então, existem instituições financeiras envolvidas nesse processo, né? Inclusive, querendo acelerar, para que os pagamentos sejam feitos através da plataforma WhatsApp barra Facebook. Então, isso, inclusive uma notícia quentíssima, a Índia foi o primeiro país, se não me engano, agora a ter autorização de uso, né? O primeiro país para usar essa forma de pagamento. Então, assim, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para poder comparar o Pix com o WhatsApp Pay. O Pix já está autorizado, homologado. Estamos na fase restrita aí, né? Agora, segunda-feira, entra no ar a fase, o plano A, a parte A, né? Porque também está dividido agora numa segunda onda. Mas sai da fase restrita, que era percentual da população que estava participando dessa fase teste. E vamos para frente agora com o coletivo. Mas o WhatsApp Pay ainda a gente vai ter que esperar um pouquinho. É um importante... Você falou da Índia, Carlos. Quais os países hoje que já usam essa tecnologia e se mostram segura nesse mundão de meu Deus? Nossa, você está falando do WhatsApp Pay. Até onde eu tenho a informação, a Índia foi o primeiro, tá? E o Pix? Então, o Pix é uma coisa do Banco Central, né? E, assim, é uma inovação que o Brasil trouxe. Alguns países já fazem essa questão de transação instantânea. Eu não sei ao certo te informar aqui, como falei, trabalho nesse mercado de segurança, né? Não tenho domínio da questão de utilização de plataformas por instituições financeiras. Mas, certamente, alguns países europeus, Estados Unidos, enfim, devem trabalhar com essa questão instantânea de pagamento. Perfeito. Ok. Carlos, existe alguma forma que o usuário do Pix vai ser sinalizado de que a transação foi efetuada ou um alerta de que estão tentando fazer alguma transação com a chave dele, por exemplo? Sim, sem dúvida. Toda transação tem que ser confirmada, né? A partir do momento não é possível você pegar uma chave, né, de uma determinada pessoa e simplesmente sair utilizando. Quer dizer, só a pessoa que tem a sua própria chave pode utilizar para fazer um pagamento ou uma transferência através do seu dispositivo, seja computador ou celular, né? Através da instituição financeira. Então, veja bem, nós não temos hoje um aplicativo que não é uma instituição financeira para fazer qualquer tipo de transação. Então, você tem que necessariamente passar pela autenticação do seu banco. Então, vamos lá que nós temos no seu celular uma instituição financeira com a qual você mantém relacionamento comercial. Então, muitas vezes, você tem a sua agência, a conta, faz uma autenticação. Alguns dão a possibilidade, dependendo, né, de Face ID, que é aquele escaneamento da face, tem a digital, né, a biometria, que você pode fazer como um duplo fator de autenticação para que você entre no seu banco. A partir desse momento, você, da mesma forma que você escolheria a parte transferência, vai ter um novo campo dentro desse aplicativo chamado Pix. Então, você passa para uma segunda fronteira, né? Nessa parte Pix, ali é onde você vai determinar a transferência para um terceiro, né? Que seja um pagamento, por exemplo, via QR Code desse terceiro que promoveu isso para você ou uma transferência, como eu falei, para uma chave Pix que você teve acesso. Antigamente, o pessoal tinha que te passar conta, CPF, nome completo para fazer aquela validação do TED-DOC. Hoje em dia, ele vai te passar uma informação simples, que é só a chave. Você digita a chave, o valor e manda a transferência. Obviamente, quando você escaneia um QR Code, né, ele vai poupar na sua tela o valor, né, e para quem está sendo transferido. Essa é a parte mais importante, onde todo mundo tem que prestar muita atenção. Afinal de contas, se for gerado um QR Code falso, né, estou comprando um determinado produto, alguém tem a informação que eu estou comprando e me manda, por exemplo, por e-mail um QR Code, ou eu fico sabendo que eu vou escanear via web, né, num browser, que seria as páginas de comércio eletrônico, eu posso estar escaneando aquele código e estar mandando dinheiro para o lugar errado. Então, as lives que hoje em dia pedem, até muitas vezes doação, no televisor, né, você está assistindo a televisão, tem aquele QR Code, já faça a sua doação. Existem muitas vezes transmissões através de YouTube, etc., que alguém retransmite aquilo, e quando ele faz a retransmissão via YouTube, né, os fraudadores são muito criativos, eles colocam um QR Code na frente daquilo, né, um outro código, então você está assistindo via YouTube uma determinada live, você passa o seu celular, escaneia e faz uma doação. Só que, na verdade, você não está mandando para aquela instituição ali que aquele músico, aquela pessoa está tentando ajudar, você está mandando para um fraudador que colocou um QR Code errado na frente. Carlos, e a gente vai falar depois do intervalo justamente se tem como recuperar isso de alguma forma, se tem alguma ferramenta. A gente segue com o Band e entrevista já já, depois do intervalo. A gente vai falar depois do intervalo.